Itapema, boa noite a todos os seguidores da nossa página. Hoje tem novidade, quem tá falando aqui é Gotão do Povão. Invadi a sua praia pra trazer a novidade. Chef Sandro do Livre hoje aqui comigo, Povão, tá? Ao vivo e a cores, diretamente de Itapema. Uma das melhores praias do mundo, né? Transmitindo hoje aqui a noite de aniversário, né? Tem gente de aniversário aqui no canal do Povão, dos artistas e dos famosos. E nós invadimos o Instagram aqui do Chef Sandro Delivery pra mostrar em detalhes pra vocês uma maravilha que tá aqui comigo hoje, tá? Que é o linguado a belli. É isso, né, Ari? Acertei. Telefone do Chef Sandro Delivery, pra você que é seguidor já sabe, pra você que tá assistindo essa live, nós estamos compartilhando com todo o Brasil através dos nossos parceiros, Web Rádio Alegria, Eu Amo Itapema, né? Aí eu pego o telefone do Sandro aí, ó. Chef Sandro Delivery atende no telefone 99728-1897. Hoje tá aqui comigo, Povão. Anote o ato do Sandro. Chef Sandro Delivery hoje comigo na live. Anote o telefone 99728-1897. O Sandro, Povão, uma das melhores personalidades do planeta Itapema, tá? E tá comigo hoje aqui. Já não é a primeira vez que vem pro estúdio, né? A brilhantar essa força que é na sexta-feira. A gente traz os melhores restaurantes, as melhores comidas do mundo. E hoje comigo aqui, quem? Chef Sandro Delivery, tá? Eu tenho o prazer de apresentar hoje, linguado a belli, uma loucura. Vem camarão, vem batata, vem aqui o próprio linguado. Que loucura, tá, Povão? Inclusive, eu vou servir o prato, o Harry, agora, e mostrar pra eles. A Harry vai tirar uma série de fotos, né? Que tem Instagram, tem o Reels, tá tudo quanto é lado. Pra você que tá assistindo aí, não é o Chef Sandro Delivery, não. É o Gutão do Povão. Transmitindo ao vivo aqui, ó. Em parceria com a Web Rádio Alegria. Eu amo Itapema. Hoje o estúdio tá em festa. É aniversário do Gutão. Então, o locutor que vos fala, falo de boca cheia, tá? Melhor restaurante do planeta Itapema é Chef Sandro Delivery. E é no Delivery, tá, Povão? Aproveite a oportunidade, porque combina com suco de laranja, combina com água mineral, Coca-Cola, vinho. É, tem toda uma particularidade, né, Povão? Combina com tudo, tá? Chef Sandro não é a primeira vez que tá vindo aqui. Hoje, em especial, com o linguado a belli, tá? Meu amigo, que coisa maravilhosa. O chefe Sandro tem uma particularidade, que ele manda dois tipos de arroz, tá? Arroz com alho e o arroz soltinho, né? Comum, tá? Muito gostoso. Um aroma incrível. Gente, isso aqui, o que que é, Rale? É o pirão de peixe. É o pirão de peixe com bobó de camarão e que vem aqui comigo o acompanhamento total. Gente, você não faz ideia do que que é ter no aconchego da sua casa. Pra você que já experimentou, que é nosso seguidor da página, você já sabe, né? Mas pra você que não conhece ainda, experimente, peça. Você pediu uma única vez, Chef Sandro, delivery na tua casa, você já resolveu a sua família. Vai surpreender geral, tá? Convide seus parentes, convide seus amigos, tá? Você faz amizade, você chama a família e degusta ao vivo. Quer ver? A Rale colocou aqui, ó, no Instagram deles. Olha que legal, tá? Promoções. Tem várias promoções, né, Rale? Acontecendo. De quarta-feira em diante, povão, você vai aqui no Instagram, procura no Facebook, porque o Sandro agora quer enlouquecer a turma dos Fominhas de Itapema e região, tá? Ele tá colocando aqui à disposição, são novidades, tá? Cardápios exclusivos, esse ano de 2022, com descontos fabulosos, tá? Inclusive, deixa eu mostrar o Sandro aqui, ó, com o homem da van, tá? Que é o velho da van. Tudo da vida eu mostro essa foto, cara, mas também, né, enigmático, não é aqui, ó? Chef Sandro ao lado do velho da van, gostei. Inclusive, tem vários pratos, é muito legal. Eu presumo que esse aqui, Rale, ó, é o que veio aqui hoje, né? Que é o linguado da Belly, esse que a gente tá filmando, né? Bem bacana, ó, povão. Quer ver, ó? Você vê no cardápio e vê ao vivo, aqui, né? É a mesma coisa? É? Vamos ver aqui, ó? Claro que é. E cada vez melhor, tá? Chef Sandro não poupa acompanhamento. Gostei do logo marca. Chef Sandro Delivery, muito legal, tá? Bem joia, né, Rale? Bem bacana. Ao vivo, tá? Agora nós vamos fazer uns Reels, né? Que são as filmagens que vão... Rapaz do céu, alcança em torno de 10 mil acessos uma filmagem no Reels. Faça você também, da sua empresa. Acompanhe as lives aqui do canal e faça como Chef Sandro Delivery. Anuncie nos canais. Eu amo Itapema, Itapema Delivery. Nós estamos aqui no Instagram e vamos transmitir pra vocês aqui a ideia de hoje, tá? É linguado a Belly. Gostei, tá? Telefone do Chef Sandro, povão. É 997281897. Bonito. Muito bom o número. 997281897. Eu falo é de Chef Sandro Delivery, tá, povão? Toda vez que o chefe vem aqui, tem evento marcante, né? Hoje, por exemplo, é aniversário do Gutão. O locutor que tá falando aí pra vocês. Chefe, parabéns, tá? Vai ser o melhor rango da minha vida, tá? Aqui transmitindo essa novidade, diretamente do teu Instagram, que é Chef Sandro Delivery. Gostei. Parabéns pra toda a equipe, né? Do chefe que produziu esse prato aí. E nós vamos dando continuidade. Aqui no canal, com a live, vamos degustar ao vivo. O povão vai estar vendo ao vivo no Itapema Delivery, no Eu Amo Itapema e na Web Rádio Alegria. Falou, povão. Daqui a pouco eu volto.